Meu nome é Davi e eu vou apresentar o centro infantil. Vem comigo! O centro infantil é muito divertido. Tem várias oficinas na área cultural, como violão, canto coral, teatro musical. E o que eu mais amo é a oficina de dança. Aqui aprendemos também a mexer com o computador e trabalhar com artesanato. Eu também gosto muito de fazer o Tudor do centro infantil. Que divertido! Eu amo! Aprendo muito sobre disciplina. E o centro infantil também tem atendimento de psicologia, assistente social e um espaço lúdico pra gente. De vez em quando eu vou na dentista que atende as crianças da instituição. O centro infantil tem vários espaços legais. Eu gosto muito do auditório. Gosto de brincar no ginásio e no parquinho. Antes de ir para a escola, é o almoço. Gosto muito da perfeição daqui. Eu me preparo e vou para a escola, aonde estudo nas matérias escolares. Essa obra atende cerca de 1.200 crianças, entre 2 e 10 anos. Essa obra não pode parar. Você pode continuar ajudando através do imposto de renda até o dia 31 de maio. Vocês gostaram desse passeio? Ajude o centro infantil. Beijo e tchauzinho!